Salve Maria, salve José! No vídeo de hoje eu quero mostrar como você, por um gesto tão simples, pode trazer tanta proteção para a sua casa, para a sua família. Fique até o final para saber o simples gesto que você precisa fazer, que vai trazer muitas e muitas graças. Tudo isso eu peguei de um sermão deste grande santo, São Leonardo de Porto Maurício. Um santo que tinha tantas práticas de piedade, de devoção, e quanto ele nos dá de exemplo. Seus sermãos são belíssimos, os seus escritos são maravilhosos. E aqui ele faz um sermão sobre o Santíssimo Nome de Jesus, e como quer que esse Santíssimo Nome de Jesus seja estampado na porta das casas. Aqui eu também tenho o brasão do Santíssimo Nome de Jesus, de São José e de Maria. Este brasão traz consigo uma série de frases, de séries de palavras, e nós temos até aqui a imagem para colocar sobre a porta, para evitar o flagelo da exterminação. Temos uma série de significados aqui que mostram a força do brasão dos Santíssimos Nomes, que é muito indicado que nós coloquemos em nossas casas. E agora, para mostrar tudo isso que eu fiz nessa introdução, eu vou ler as passagens do sermão de São Leonardo de Porto Maurício, para convencer você a colocar na porta de sua casa o brasão dos Santíssimos Nomes de Jesus, incluindo também de Nossa Senhora e de São José. São Leonardo nos diz, O que eu desejo de ti é a mais terna devoção ao Santíssimo e doce Nome de Jesus. Este, o Santíssimo Nome de Jesus, é aquele grande nome que ouvistes acima de todo nome e sem o qual não há saúde. Aqui ele nos dá o exemplo de São Bernardino de Siena, que ele foi o primeiro que expôs o Santíssimo Nome de Jesus em forma de uma imagem, em forma de uma figura, para que fosse venerado publicamente. Porque já existia a devoção ao Santíssimo Nome, mas ele transformou isso em uma imagem. Ele concretizou. E assim, dessa forma, o Santíssimo Nome de Jesus poderia estar às mãos dele e assim ele foi amolecendo os corações mais duros, convertendo os pecadores mais obstinados e dessa maneira quase reformou toda a Itália. Em todos os lugares, São Bernardino queria ver esculpida a figura do Santíssimo Nome de Jesus nas portas de casa, na cabeceira da cama, nas igrejas. Por toda a parte ele queria o nome Santíssimo de Jesus. E é precisamente isso, nos diz São Leonardo, que eu desejo de vós, meus amados ouvintes, que todos vocês tenham o nome Santíssimo de Jesus esculpido ou pintado na porta de suas casas. Lembrando que no período que eles estão nos falando, não existia ainda, por exemplo, um adesivo. Esse aqui, no caso, é um adesivo, né? Que a gente tira e cola na porta de casa. Então era preciso esculpir, pintar o Santíssimo Nome de Jesus. Agora nós temos essa facilidade. São Leonardo continue. Não me negue essa graça. Olha só, um santo pedindo para a gente, para a gente não negar essa graça, de ter na nossa casa o Santíssimo Nome de Jesus. Isto redundará em seu próprio bem. Olha, né? São Leonardo está nos pedindo que nós tenhamos em nossa casa o Santíssimo Nome de Jesus. E quanto isso não vai reverter a nosso favor. Quanto bem não virá dessa prática. E agora ele vai dar vários exemplos que aconteceram com São Bernardino de Sena. Ele estava pregando na cidade Ferrara, que estava a Sena assolada por uma terrível peste. Então começou a exortar a todos a terem devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. E todos aqueles que colocaram o Nome Santíssimo de Jesus na porta de suas casas, permaneceram livres da doença contagiosa. Então aqueles que tinham o Nome de Jesus na porta de suas casas, não foram assolados por essa peste que estava sendo contagiosa, que estava afetando a muitos. Quem tinha o Nome de Jesus, tinha a proteção. E essa mesma graça também aconteceu em Pádua. Também aconteceu em Camaiore, em que São Bernardino prometeu que aqueles que tivessem talhado e pintado o Nome de Santíssimo de Jesus na porta de suas casas, nunca seriam atacados pela peste. E assim como ele disse, aconteceu. Olha a proteção. Proteção contra as doenças. Nós que vivemos num tempo assolado. Estamos passando novamente agora por essa situação prolongada de enfermidade. E cada hora a gente ouve mais rumores, notícias. E a tendência é que no futuro surjam mais. Aqui está uma grande proteção para as nossas casas, para a nossa vida, para a nossa família. Por isso que São Leonardo, para encerrar, ele diz o seguinte. O que vocês me dizem, amados? É a mesma coisa que eu quero passar nesse vídeo. Diante de tudo isso, vamos aceitar o convite de São Leonardo? Ele nos diz, Ponderai com graça o grande bem que sobrevirá a todas as vossas casas. Tenha certeza que de nessas casas, em cujas portas se tem o Santíssimo Nome de Jesus, de quantos raios, de quantos desastres, suas casas ficarão livres. Então, se não bastasse uma proteção contra as pestes, também é uma proteção contra os raios, contra os desastres. Portanto, cem, mil vezes abençoadas as casas que tiverem o Santíssimo Nome de Jesus na frente. Que lugar abençoado! Ah, veja todas as casas embelezadas e santificadas por esse Santíssimo e Doce Nome. E porque parece que eu vejo todos vocês dispostos, inflamados de amor e devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, eu me animo a concluir o sermão com aquele belo sentimento do apóstolo. Tudo o que fizer, faça para a honra e glória de Jesus e no Santíssimo Nome de Jesus. Então, que devoção tão simples e tão poderosa que nós podemos, aliás, nós devemos ter em nossa casa. Vai ser uma verdadeira fonte de graças que nós experimentaremos se seguirmos o mesmo gesto que São Bernardino indicava, que São Leonardo de Porto Maurício está recomendando. Tenha o brasão do Santíssimo Nome de Jesus tem este símbolo na sua casa. Que diferença vai fazer? Caso você deseje, este brasão está no kit Pompeia, deste mês. Este kit foi pensado justamente em grandes armas para que nós pudéssemos passar pelos finais dos tempos que estamos atravessando. Então, tem vários itens devocionais para nos ajudar na vivência dos finais dos tempos. Aqui nós temos o brasão do Santíssimo Nome, que é um adesivo. Então, basta você destacar e colar na porta da sua casa, até na parte externa da sua casa. Então, no kit Pompeia deste mês, que está aqui embaixo na descrição, para quem quiser adquirir, vai vir o brasão do Santíssimo Nome de Jesus. Vai vir a poderosa oração à Nossa Senhora do Desteu, que traz também preciosas promessas. Então, promessa para quem reza. Verão a extinção de todos os castigos. Não sofrerão nem de fome, nem de peste, nem de guerra, nem de doenças contagiosas. Então, mais uma importante devoção para esses tempos. Nossa Senhora do Desteu. Também receberão materiais de Nossa Senhora de Garabandau, que tanto nos fala desses sinais dos tempos. Vai vir um devocionário, o primeiro devocionário que tem no Brasil, de Nossa Senhora do Carmo de Garabandau, Mãe da Eucaristia, com a história, os pedidos e orações que não se tem em nenhum lugar sobre Nossa Senhora de Garabandau, com a imagem que se tem lá em Garabandau. Então, vai vir esta pagela. Também receberá do Sagrado Coração de Jesus, Coração Divino de Jesus Providenciai, para que providencie todas as graças físicas e espirituais que nós estivermos precisando nesses tempos. o detente, um escudo, para que nos proteja material e espiritualmente. E também receberão o precioso livro das 24 Horas da Paixão da Serva de Deus, Luísa Picarreta, que também traz consigo grandes promessas. Aqueles que leem terão a isenção da justiça divina. Será um escudo aqueles que leem esse livro. E todos esses materiais estão no Kit Pompeia deste mês. Todos eles estão no Kit Pompeia. O link está aqui embaixo, para quem quiser adquirir. Não perca a sua oportunidade de todos esses materiais já na sua casa, com o frete incluso. E eu também deixo aqui o convite para que você compartilhe com mais pessoas esse vídeo. As pessoas não sabem hoje dessa piedosa prática de ter o nome do Santíssimo de Jesus nas suas casas. Era comum antigamente e hoje não se tem mais. Então compartilhe para que mais pessoas adotem essa prática. Salve a Maria, salve José. Salve José. Então, vamos lá.